Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Pistoleiro do amor, em preto perigo, baleando a dor Amém. Amém.